O tema da minha tese é qualidade e inovação na grande distribuição, aplicação do método de canseio, de avaliação de emoções na reformulação da imagem das embalagens de produtos alimentares. Como eu disse então, o meu histórico foi realizado na Sonda AMC, que é o líder do mercado nacional de retalho alimentar. A Sonda AMC tem várias insígnios, como o continente, o continente bom dia, o bom natural, azul e entre outros, e tem muito presente em si vários valores ao qual o conjunto chama à nossa maneira. O estágio foi realizado no continente Gaia Shopping, como o próprio nome diz a sua localização no Gaia Shopping, e no continente os departamentos são divididos por departamentos comerciais e os departamentos de serviço. Os departamentos comerciais são focados então para as vendas, tudo relacionado com os destaques que fazem, ou seja, o foco é muito cliente. E os departamentos de serviço dão então apoio aos departamentos comerciais para que eles possam desenvolver o seu trabalho. Nos departamentos de serviço, temos então o departamento de segurança, o departamento de manutenção, de decoração, de segurança alimentar, então que foi neste último que eu realizei então o meu estágio. O departamento de segurança alimentar é composto pela pivô de segurança alimentar mais 4 colaboradores. Estes 4 colaboradores estão muito focados no controlo das validades para eu garantir que não apareça nada fora de validado ao nosso cliente. E a pivô de segurança alimentar, a pessoa a qual eu acompanhei, nós focávamos muito na certificação dos processos e das nossas normas, ou seja, certificávamos que tudo era cumprido.